Sem prescrição médica, mesmo sabendo que a prática pode causar danos à saúde, inclusive agravar a doença que deveria curar. Mas qual deve ser o procedimento adequado quando a gente apresenta um sintoma que pode ser de um problema comum, como uma gripe, por exemplo? Quem vai nos responder é o médico Volmar Carregose Miranda. Olá, doutor. Bom dia. Olá. Bom dia, Júlio. Tudo bem. Bom, meus queridos telespectadores. Ok. Muita gente compra o medicamento por conta própria, pensando que está fazendo uma economia em ir ao médico, pagar a consulta. Na verdade, um barato que pode sair muito caro a saúde. Muito caro. Os dados são preocupantes. Os dados da Abifarma, Associação Brasileira das Indústrias Farmacêuticas, dão conta de que cerca de 20 mil mortes acontecem no país a cada ano por conta da automedicação. Então, realmente, é esse negócio de ir até a farmácia, ao balcão da farmácia. E quem está atrás daquele balcão pode ser, até o seu irmão, que estava desempregado, conseguiu agora o emprego, pode estar ali indicando, assim, algum tipo de medicamento que, aparentemente, inocentemente, ele pode desencadear um quadro de intoxicação, de reações de hipersensibilidade, né, alergias e, às vezes, até morte mesmo. Bom, com o surgimento da gripe H1N1, os cuidados na medicação aumentaram, né, doutor? Aumentaram. As pessoas que fazem uso, que lançam mão da automedicação, elas não se dão conta de que elas costumam ler bula, né, assim como os balconistas. E não sabem que os médicos, por exemplo, eles não recorrem à bula. Dificilmente um médico lê uma bula. A gente recorre a literaturas específicas, né, como livros de farmacologia, estudos mais aprofundados sobre a droga. E aí, com relação à gripe, as pessoas estão simplesmente usando medicação aleatória e isso realmente oferece muito risco. Muitos medicamentos são à base de efedrina, pseudoefedrina e tal, são hipertensivos e podem ocasionar, agravar estados de hipertensão arterial e problemas renais, inclusive, e ocasionar óbitos também. Doutor, e aquele paciente que vai ao médico, o médico prescreve o medicamento, ele se dá bem, ele gosta, depois ele compra o medicamento por conta própria e não retorna ao médico? É, isso é uma prática muito comum e que não deve ser feita porque é o seguinte, naquele momento da consulta o médico fez uma avaliação sobre o estado em que ele se encontrava naquele momento. E, para aquele momento, aquela medicação era realmente a indicada. Agora, para um outro momento, aí já seria necessário, possivelmente, outro tipo de medicamento ou até mesmo alguma associação. Ok, doutor. Muito obrigado por sua presença aqui no Jornal da Manhã. Uma boa quinta-feira para o senhor. Muito obrigado. Ok. E depois do intervalo, o Jornal da Manhã está de volta com as notícias estaduais. Um ótimo dia para você também.